Pera ai tem dois DT1 DT que outro? DT1 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 DT da direita? Tem outra aqui na beta DT Mas é só isso que me faz sorrir A depressão é tanto lado a lado O seu DT1 que? Eles esperam minha falha Desca na bag e emoji na cara Hoje é bebel, menor de idade Foto só com balaclava Chau e sarra na Glock camuflada Sentimentos mano eu não sinto nada Droga na mesa, o Zodin embalando Embalado por aqui vai de ralha Lá que a fudeia no carro, chama de joga do carro Baby eu não posso falhar Pus cria não me cobrar, cobra aqui não se cria Hoje raça elimina Aterro de gringo é um 5-5 Moço botão no meu cinto Sem sentimento nunca demonstro que sinto Tchau Tchau Tchau